Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal. Uau! Duas cavernas de dinossauros, pessoal! Que legal! Mas e aí? Vamos ver quais são os dinossauros que estão ali dentro? Mas primeiro precisamos tirar esse monte de dinossauros curiosos daqui, não é mesmo? Então bora lá! Esse é pelo meu irmão? E esse é pelo meu pai? E esse aqui? Gorgossauro! Estegossauro! Espinossauro 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 Daspletossauro! Paxifalossauro! Amargassauro! Agora sim pessoal! Vamos descobrir qual é o dinossauro que está aqui nessa caverna! É! Ele não está querendo sair! Vem cá bichinho! Agora sim pessoal! Nossa, eu não estou me lembrando muito bem Será que é o Zen On Long? Ou será que é o Dromeossauro? Então me ajuda aí pessoal Deixe aqui nos comentários se você sabe qual é esse dinossauro Olha como ele é pessoal Ele tem a plumagem bem bonita Então vamos deixar ele aqui e ir para o próximo Consegui pegar ele pessoal Agora vamos matar a curiosidade e ver qual é esse dinossauro Nossa, que da hora pessoal, é o Niergesauro Olha só pessoal, ele é bem legalzão E aqui está o Niergesauro Ah, pode dizer, ele é bem legal, não é mesmo pessoal? Então vamos deixar ele aqui e tirar aqueles dinossauros curiosos que estão ali Para a gente poder ver quais são os dinossauros que estão na caverna, né pessoal? A Indominus Rex Brachiosauro Brachiosauro Acrocanthossauro Anquilosauro Giganotossauro Ceratossauro Ceratossauro Tiratossauro Tiratossauro Tarbossauro 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 Teresinossauro Parasaurolô Teresinossauro Tratossauro Outro Brachiosauro Penta Ceratops Agora vamos ver quais são os dinossauros que tem na outra caverna Eu já peguei ele Vem cá seu danadinho Nossa! É um Carnotauro! Que massa, pessoal! Olha só que Carnotauro legal, pessoal! Agora vamos ver qual é o último Minha nossa! Que legal! Que legal é o Rebaixauro! Olha só que top que ele é, pessoal! Então é isso, pessoal! Eu fico por aqui e espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!